O que você já é de ônibus? 50 horas de ônibus. Porra, um 28, outro 50. Você já é da China, então, não foi de Mato Grosso? Mato Grosso. Mato Grosso. Vocês são irmãos? Eu não. Estou, tá devendo, vamos bater palmas pra ele pra ele desacalmar. Vem cá, vem cá, Eliana, dá um abracinho nele pra eles acalmar, dá, isso, dá um acheguinho nele, dá um acheguinho nele. Vem cá, Calão, vem cá, vem cá, dá um acheguinho nele, cadê, Calão? Não gostou? Não gostou? A mulher não gostou do marido, não? Hein? Ah, vamos cumprimentar ele que tá beleza. E o que vocês vão cantar? Fala aí. Piracicabani. Piracicabani? É. Tá certo. Vê se tá funcionando a viola aí. Tá? Aô! Vai lá, música! Minha gente, dá licença, eu quero chegar cantando, quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe do estado paraíba, eu gosto da Paraíba, mas sou Piracicabani. Venha procurar de amigos, amigos querem comprar. Eu quero deixar saudades, saudades, quero levar. Tô cantando móveis, roas, alegre e o chão baiando. Gosto muito da Bahia, mas sou Piracicabani. Piracicabani. O estrelho que não cai, o jogador que ninguém vê. É assim que eu compara o povo Paranaense. Estrago no ouro verde, cheguei alegre com o céu. Eu gosto do Parana, mas sou Piracicabani. 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 Parana, valeu. Valeu. Bela dupla, meu. Fala um pouquinho aqui. 10 pessoas. Quantos anos tem? 15. 15? E você? 13. Vc nasceu aonde? Nós nascemos em Miranópolis. Engraçado, ele tem... Você viu ele cantar, viu? Voz de quarentão, meu mãe. Tem 15 anos, brincadeira. Vou zerar. Olha, bela dupla, viu? Parabéns. Muito obrigado. Pode falar, dá o ovo de páscoa. Cadê o ovo pros meninos, Eliana? Ficou encantado aí pros meninos, que nem vai dar ovo pra eles. Tá aí, ovo pra cada um aí. O ovo aí de páscoa, semana que vem é páscoa. Paramba! Eu não ia nem mandar vocês falarem, mas vou deixar. Fala, Márcio. Deixa eu falar que eu tô emocionado, né? Porque... Os caras 50 horas de viagem vêm aqui... 50 horas? E arrebentam. Mas se não viajar 50 anos, tá cansado de tudo, não. Meu Deus, eu falei pra você, você é abençoado por Deus. A tua produção descobre umas coisas, as pessoas que procuram esse programa. Parabéns, gente, isso é demais. Estão prontos. Gostou, Messias? Quando eles começaram a dedilhar as guitarras aqui, as violas, eu já disse pro Raulzinho, vão arrebentar. Porque um fazendo os agudos e o outro fazendo os baixos, eu não imaginava que vocalmente fosse tão perfeito também. Vai ser difícil alguém melhor do que eles. Priscila Irle, gostou a nossa telespectadora, representando o telespectador. Fala aí, Irle. Eu estou encantada, realmente é muito emocionante estar aqui, como eu imaginava, lá em casa. E eles... Você mora aonde mesmo? Moro no Rio de Janeiro. Que lugar? Marechal Hermes. Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Eu aproveito pra dar um beijo pra todo mundo do Rio e dizer que realmente eles são maravilhosos.